Começando mais uma aula do nosso projeto Motorista Milionário na Europa. Vamos agora ensinar como usar a passagem aérea que a transportadora manda para todos os nossos clientes após nós autorizarmos a transportadora a comprar. Então como é que funciona? Eu mando uma documentação do nosso motorista, aí em torno de 40 dias vem uma resposta, se a documentação foi aprovada ou não, se está perfeita ou não pelo DETRAN deles, aí eu... que é para o visto. Aí de acordo com a resposta, aí eles fazem o visto e depois eles me perguntam, Marcelo, veja, podemos comprar a passagem para esse motorista? Então a última palavra sobre a sua viagem sou eu quem dá. Esse aqui é o Fernando, nessa foto é o Fernando. Ele morava em Agudos, interior de São Paulo, ele viajou junto com o brother dele, um irmão, um amigo dele, o João Andres, estão os dois lá. Aí chegou, semana passada chegou mais uma passagem aérea, eu estava em Minas Gerais, não tinha como gravar, eu vou gravar agora então a passagem aérea que eu ensino como pegar o avião. A maioria dos meus clientes nunca viajou para fora, então aqui é uma coisa que não pode ter erro. E essa passagem aérea foi comprada para nosso amado cliente motorista de carreta, Hermes, Hermes Götten de Lima, lá de... vai embarcar para Florianópolis. Então, Hermes, essa instrução é para você e para os demais também, né? Que vão ganhar a passagem aérea. Então, Hermes, para você e para os futuros motoristas que forem viajar. Book number, esse é o número que você vai ser localizado no sistema da companhia aérea. Então, pega bem esse número, para quando você for fazer o seu check-in, eles vão te perguntar isso, tá bom, Hermes? Então, foco nesse número aqui. E agora eu vou explicar os detalhes do seu voo. O seu voo começa em Florianópolis e termina em Zagreb. Então, dia 20 de abril, às 19 horas, lembrando que a data, quem escolhe para viajar é o motorista, de acordo com seus compromissos pessoais, profissionais, particulares, eu peço, eu tenho que pedir uma data para o nosso motorista. E ele fala a data, mas depois não pode mudar essa data, senão dá a gambar no galinheiro. Todo erro que vocês cometem, eu que sou o responsabilizado. Então, não pisa na bola comigo não, porque eu acho que eu não mereço. Então, vamos lá. Dia 20 de abril, Hermes esteja no aeroporto de Florianópolis. Duas horas antes, chega lá então, 17 horas, combinado? Chega às 5 da tarde, no aeroporto de Florianópolis, você vai procurar o guichê. Você já vai, um, dois dias antes, você já vai poder entrar no site da Gol e fazer o seu check-in. Aí você vai pegar um voo da Gol para São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Até aqui é fácil. Desceu de Guarulhos. Aí você vai procurar a Qatar Airways. Essa aqui é a melhor aviação do mundo. O melhor voo do mundo é este. Olha que legal. Então, você chegando lá em Guarulhos, você vai procurar. Talvez você não tenha que pegar a tua bagagem. Eles já mandam direto para esse avião. Mas tudo que é feito com antecedência, sem correria, tudo dá certo. Viu, Hermes? Não deixe nada em cima da hora. Então, chegando no aeroporto de Guarulhos, você já vai procurar direto a Qatar Airways. Essa passagem você deve imprimir por no meio do seu passaporte, passaporte, juntamente com o seu visto, que nós já te mandamos. Aí você viaja com isso em Maus. Aí você vai pegar esse voo com sentido a Doha, no Qatar. aqui vai ter uma conexão. É aqui que é o problema, Hermes e os demais. É porque esse aeroporto é enorme. Lá ele só fala inglês e árabe. Então, você vai ter que pedir muito ajuda para a equipe da Qatar Airways. e falar, eu quero ir. Eu preciso ir para cá. Você vai para trocar de avião, vai pegar esse voo para Zagreb. É aqui que a maioria dos clientes costuma ter problema. Porque de duas urnas, ou o voo atrasa que sai do Brasil, se atrasar o voo que sai do Brasil, você perdeu essa conexão. Aí eles vão ter que te pôr em outro lugar, em outro voo. Então, você tem que grudar na companhia aérea e pedir para ele segurar a tua mão e te deixar no portão certo, Hermes. Para quem nunca viajou, um aeroporto tem muitos portões de embarque. Você tem que estar em frente ao portão certo. Aí não vai ter erro. Então, você pega o povo da Qatar Airways e pede para te deixar aqui. Se você vê algum brasileiro nesse voo, melhor ainda, você fala para onde você está indo, eles podem te orientar também. Ou algum brasileiro que fala inglês melhor do que você, eles podem te deixar no portão certo. Tá bom? Então, esses são os detalhes do voo. Agora, coisa muito importante. Detalhes... Olha, cada voo... Deixa eu ver aqui uma coisa. Atenção, Hermes. A bagagem que vocês podem levar ela é o mínimo possível. E vocês têm que montar essa mala um dia antes e pesar na farmácia do bairro de vocês. Porque lá é... Eles cobram peso em dólar, por quilo de excedente. Então, item pessoal. Você vai levar, então, dois quilos de uma bolsinha de mão, digamos assim. dois... Sabe uma bolsa de mulher? Então, uma coisa pequena, dois quilos. Você vai poder levar uma mochila de sete quilos para despachar. E nesta mochila tem que ter uma camisa, tem que ter um desodorante, né? Porque você vai... Na hora que você chegar lá no destino final, você não pode chegar lá com a... uma cara judiada, né? Você vai só... Vai com voo longo, é cansativo. Então, na hora que você ficar sabendo que vai... Está quase chegando no destino final, você vai no banheiro do avião, lava o rosto. Sabe aquele famoso banho tcheco? Então, você vai lavar o rosto, faz a barba, passa um desodorante, troca de camiseta, penteia o cabelo, chega lá, né? Jovem, convitado, não chega lá um... Digamos, né? Não chega lá judiado. A viagem vai te judiar. E detalhe, Hermes, nunca... E demais motoristas, nunca sentem na janela do avião. Quem senta em janela do avião é desinformado, é pobre, é sem experiência, porque você não vai ver nada. Então, só que você vai ficar preso. e não tem nada pior do que você ficar muitas horas... Imagina, você senta na janela do avião, e do seu lado direito vão sentar... Do seu lado vão sentar-se mais dois passageiros e já pensou se eles forem super obesos e dormir a viagem toda? Porque tem gente que toma remédio para dormir. Você não consegue... Você pode ficar apertado para ir no banheiro, você não consegue passar. Então, sempre sentem no corredor que é o ideal para vocês. E 20 quilos você pode despachar. Pese na balança da farmácia suas bagagens para evitar. Você chega no aeroporto, vê lá que passou o peso de duas, uma, ou você paga o excedente, ou muita gente larga roupa, larga coisas no aeroporto. Porque não tem o que fazer. Combinado, Hermes? Então, está aqui seu voo. Parabéns. Gratidão imensa por ter confiado em nossa agência. Boa vida nova na Europa. Deixa meu telefone com todos os seus familiares e estou aqui à disposição deles para te orientar em tudo. Para você que ainda não sabe, fique sabendo. nós recrutamos motoristas e carreta para trabalhar em uma imensa transportadora na Europa. A empresa manda a passagem aérea. Deixa eu colocar na tela, né? Deixa eu reduzir aqui o motorista milionário. Já abro o nosso site. E nós vamos ver aqui o que você precisa saber. Se você acessar aqui o nosso site. pode ser o driver.net.br você vai cair aqui em nosso site. Nós temos muitos sites, muitos domínios para cada tipo de pessoa, um tipo de comunicação. Desde 1990 a gente faz isso. Então, nesse site nosso, o projeto motorista milionário, você clica aqui em motorista de caminhão e você vai ver a nossa proposta completa do que nós podemos conseguir para você, depoimento de quem já viajou e tudo mais. Está as oito marchas do que deve ser feito. É só você ler com calma. Aqui, aqui é o Hermes. O Hermes. É só você ler com calma que com certeza você vai saber de tudo. O que você não souber, você me fala e a gente te orienta. Tá bom? Então, um projeto motorista milionário. Por que milionário, Marcelo? Fique lá seis anos e você vai lucrar acima de um milhão de reais em salários que a transportadora vai te pagar e o maior lucro, na minha opinião, não é o dinheiro. É você conceder para a tua família a permissão de viver legalmente na Europa. Então, após cinco anos, você pega a cidadania lá, europeia, aí pode levar a tua família, esposa, filhos, e você vai dar para os seus filhos a melhor educação do mundo, vai dar para a sua esposa uma vida segura, porque viver no Brasil está difícil. Eu amo o Brasil, acabei de vir de Capitólio, Minas Gerais, que lugar lindo. Mas o que estraga no Brasil, só tem um grande defeito, que é a violência urbana, que está demais. Então, proteja a sua família vindo morar em uma cidade pequena na Europa. Você pode com a cidadania europeia, você pode morar em qualquer cidade na Europa. E você, como vive no caminhão, para você morar na Holanda, morar na Itália, morar na Bélgica, Luxemburgo, qualquer cidadezinha, com certeza, vai ser bem mais seguro do que você morar nas grandes centros aqui do Brasil. Está aí o recado da instrução da passagem do Hermes e todos vocês, motoristas de carreta, após o visto ficar pronto. Vocês querem ver um visto? Vocês querem ver um visto? Vamos ver. O visto está em... Não está em português. Vamos ver se eu ponho aqui na tela. Não sabia que ia falar isso, porque eu nunca me... Eu não tenho a cola da prova, né? Eu vou falando. Não fico ensaiando aqui. Meus vídeos não têm edição. É no pau só. Então, está aqui. A senhora Érica é a diretora da transportadora. Ela é minha interface lá na Europa. Ela é que me manda a documentação. Então, está aqui. Vamos ver se eu consigo abrir um visto? Um vídeo. Visto do Hermes. E o Hermes também já recebeu a tradução do contrato que é assinado com a transportadora. Esse contrato eles não... Você não assina no Brasil. Você assina lá no escritório da transportadora. Já tem o direito de saber tudo o que está escrito. Então, eu traduzi esse contrato que você assina com a empresa. Aí, o Hermes já sabe tudo o que estará no contrato que ele vai assinar com o transportador. Esse aqui é o visto. Aí, a gente não sei falar o idioma deles. Esse você não tem que saber. Imprime isso. Põe no meio do passaporte. E lá, a imigração lá, para onde você está indo, não vai perguntar nada. Já está tudo explicado aqui. Então, com isso, mais o... mais a passagem aérea. É só não perder o avião meu amigão. Hermes e os demais motoristas. Combinado? Eu sou Marcelo Toledo. Talvez, provavelmente, um maior especialista em vistos de trabalho do Brasil. Eu dedico a minha vida a isso. A conseguir para vocês um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado. Se é isso que você quer, eu posso te ajudar. Se você ainda não sabe que é isso que você quer, também fala comigo. Por favor, pensa com calma. Seis meses, seis anos, o tempo que você precisar. Mas só fale comigo após tomar a decisão que é isso que você quer, que é isso que a sua família merece, que é ter um plano B na vida. O Brasil é bom, adoro aqui. Já morei fora, voltei, não saio do Brasil. Mas se você quer ter oportunidade internacional, já tomou a decisão, eu te ajudo. Se você está indeciso, eu não te ajudo. Porque eu não estou aqui para incentivar ninguém a morar em outro país. Estou aqui para assessorar quem já tomou a decisão. E aqui você não compra nada, tá? É eu que permito você adquirir a minha assessoria. Se eu perceber que você tem algum discurso, como um gesto de amor para o seu bem, eu prefiro falar não. Se você não está pronto no momento, você pode ter o dinheiro que for, mas não compra a minha avaliação, que eu sou o avalista dos meus clientes, junto com as empresas. Qualquer probleminha que vocês causam lá fora, adivinha de quem a empresa vai cobrar, reclamar. Não é com vocês, não é comigo. Então, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, por isso que eu filtro muito bem. E lembrando, mais uma vez, aqui você não compra nada. É o que permito você adquirir a minha assessoria de migração. se eu ver que você tem um bom perfil psicológico, profissional, e aí a gente vai fazer um negócio. Combinado? Espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, de preferência na Europa, no nosso projeto Motorista Milionário. Que o sol brilhe suave e mono no seu rosto, como está brilhando agora, nessa bela manhã de terça-feira. Hoje é o vigésimo sexto dia de março de 2024. Semana de feriado da Páscoa. Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão. Tem muita reflexão para a igreja, para os cristãos. É o feriado, a data é mais importante do que o Natal. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente e em seu coração. Que o vento sopre suavemente em suas costas te empurrando para frente. E que Deus, Alá, Jesus, Buda, Malmé, e todo mundo que for do bem, lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos. Suas mãos agora que podem fazer o seguinte. A número um, é entrar em contato no meu WhatsApp e eu te atendo com o maior carinho, com o maior prazer. Faça perguntas inteligentes e terá suas respostas à altura. Número dois, você pode compartilhar esse vídeo com outros motoristas de carreta que estão precisando ganhar 14, 15 mil reais por mês. E a opção três é você não fazer nada, você terminar de ver esse vídeo, não se interessar, não querer ajudar ninguém e está tudo bem. Terei ter o mesmo carinho e respeito que você. Gratidão imensa e até o próximo vídeo da MTV Intercâmbio. Tchau. Obrigado.